Galera, antes do vídeo começar, deixa seu like para fortalecer ainda mais nosso canal. Tamo junto! E o que tem em volta? Vamos lá, tem a musculação, obviamente, esse é o carro principal. Mas o que tem em volta de tratamento também? Tu mencionou fisioterapia, o que mais que tem? Fisioterapia, terapia com o psicólogo, que também é muito importante. E em casa. É? É, em casa com a minha família. É a melhor terapia que eu tenho também. Entendi. Então assim, tu não vai, por exemplo, tu não faz um... Eu conversei com quem, cara? Acho que foi com o Zanca e com o Brandão. Os caras fazem agulhada, por exemplo, tá ligado como é o meu nome? Acupuntura. É, acupuntura. Então, vai no quiroprata, por exemplo. Isso é mais quando o corpo mesmo está pedindo. É? Se tu não está sentindo nada, se tu não tem necessidade, acho que... Então até nesse sentido, tu é sortudo, né, cara? Pouco, mas é porque a gente respeita, né? É isso. Entendi. Não é só chegar lá e pegar o peso. Vamos que vamos, não. Vamos que vamos, mas vamos respeitando. Por isso que o tempo é importante pra caralho mais uma vez. Deixa eu te explicar. Os atletas fazem o quê? Pô, tem uma dorzinha. O atleta, principalmente, está desamparado e está sozinho na academia. Ele não tem o conhecimento da anatomia, biomecânica. Ele sentiu uma dorzinha nesse supino aqui, dele... Caramba. Mas se eu pegar mais aberto aqui, eu consigo. Beleza. A outra semana, ele não consegue aqui, não consegue aqui. Mas se eu girar um pouquinho aqui e botar pra baixo, eu consigo. Então ele não entende o que ele está causando ali de agravo, pra articulação, pro tendão. E ele vai só desviando, desviando. Chega uma hora que esse negócio está incontrolável. Onde vai parar? Onde vai ter a lesão mesmo? Então o que a gente faz? O primeiro indício, o primeiro sinal dele, a gente começa a estudar. Na real, está travado. Eu faço liberações pré-treino. Acabei não fazendo com vocês. Se liberar o infraespinhal aqui, liberou. Sumiu a dor. Beleza. Então é um trabalho que é feito pré-treino. Todo dia a gente avalia o físico e manda. Não é só fugir de maneira deliberada. Porra, aqui, pega aqui. Não, então faz isso aqui. Tem que saber o que está sendo feito. E as poses, como é que estão? Todo dia. Eu tenho que mandar atualização pro Cris, então eu já treino. Entendi. Já mostra pra ele. É, está tudo encaminhado, mano. Está tudo encaminhado. Caralho, que bom, né? Que bom, né? A sensação de que, puta, eu imagino, né? Quando chegar a hora lá, vai ser uma sensação de... Fiz o meu trabalho, meu irmão. Está aqui o meu trabalho aqui. E vamos sair de lá, porra. Campeão do Mistero Olimpia. Com certeza, em nome de Jesus. Amém. Vai estar lá, né? É, isso muda a tua vida em alguns aspectos, né? Ser um campeão do Mistero Olimpia te coloca num patamar diferente. Inclusive das competições que você participará no futuro, né? Porque aí você pode estar num lugar... Já que o Mistero Olimpia é a Copa do Mundo da parada. E o mais importante, não querendo diminuir os outros. Mas vira uma parada que você pode escolher, por exemplo, lidar apenas com o Mistero Olimpia. O que pode ser uma vantagem, né? Tempo, já que a gente está falando tanto de tempo e tudo mais. Menos estresse com outros campeonatos e tudo mais. E, porra, parece uma boa escolha, né? Todos os campeonatos, na verdade, levam pro Mistero Olimpia. Ah, tem vaga pro Olimpia no Música O Conto. Já tem no Arnold, entendeu? Então tudo ali é voltado pro Olimpia. Então, se a gente chegar no Olimpia e ser top em um, meu irmão, o trabalho vai ser... Como sempre, a gente sempre pensa no Olimpia. Top em um do Olimpia. Mas, com certeza, vai ser tudo ali, mano. Somente ali. E aí, se liga. Coroa é nossa e pronto. E aí, se liga. Você tem 29. Aí, você ganhou o Olimpia com 29 anos. Rodino. Novo pra caralho, meu irmão. Ok. Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Como assim? Desculpe. Se ele ficar quieto. É... Muito novo. É um puto objetivo foda que a maioria das pessoas... A maioria das pessoas que gostaria de ser Mistero Olimpia provavelmente não serão. E aí, vamos dizer que você conquista isso assim, novo igual você é. O que é o próximo objetivo? Ver quantos Mistero Olimpia você consegue ganhar. O que vem depois, tá ligado? Porque o maior é o Mistero Olimpia, né? Sim. Aí é o que? Mudar de categoria? Tu ainda não parou pra pensar nisso? O que é? Não, meu plano, depois que eu conquistar o primeiro Olimpia, é reinar por algum tempo ainda, pelo menos uns 5 anos. E quando eu me aposentar, eu ir pra Open e depois começar a fazer uns projetos voltados pro esporte e conseguir chegar onde não chega, né? Que é pros mais necessitados. Ah, então tu já parou pra pensar nessa porra? Já, já. É um planejamento pro futuro. É? Uhum. Tem que arrumar uns parceiros aí. Deixar mais acessível pra quem não tem condições. Maneiro. Eu pensei que tu fosse falar, porra, vou fazer música. Ah, é o hobby, né? Por enquanto, mas enquanto eu viver aqui o físico turismo, enquanto eu não atingir minha meta, não tem como ter. Isso que é foda. Isso que é foda. Porque assim, tu pode, vamos dizer assim, você faz o máximo que dá pra fazer no treino. Demorou? Aí você, de noite lá, 5 minutos antes de dormir, 10 minutos antes de dormir, todo dia tu escreve um pouquinho. Uhum. Um mês depois, você tem uma música. Pelo menos uma letra de uma música. Aí você entrega pra um brother aí que faz uma batida, não sei o que, que sei lá, duas semanas depois tem uma música pronta. Uhum. Aí tu lança essa música e essa música estoura. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí eu tenho que escolher. Aí, caramba. E o pior, é uma linha assim, eu, eu, acho, pensando, eu correria esse risco depois de me tornar o Mister Olímpia, porque aí foda-se. Tu vai falar o que, meu irmão? Com certeza, com certeza. A meta é essa. As letras tão lá, tão tudo guardado. Tem um monte, tem umas 10zinha? Não. Não? Até porque se for escrever por escrever, sai as 10. Mas os negócios... Gostei. Gostei da resposta. É uma boa resposta. É. Não tem 10z. Tem só as que vem daqui, porra. É, é, é tipo, se for pra lançar, mano, lançar qualquer coisa não dá, né? Total, total. Aí vai ser só mais um, né? Mas eu ia achar, eu queria ouvir a música do Dino cantando. Imagina o Dino. Logo menos eu trago umas letras aí. Demorou, demorou. Botar uma musiquinha. Vamos trazer aqui um... Vamos combinar da gente botar um bombepe. Um bombepe aí eu... Vamos combinar, adivinha o Freud e tu um dia? Nossa senhora. Caralho. Eu acho que ele vai se amarrar também. Uma vez, cara, acho que a última vez que ele veio aqui... Puta, acho que ele cantou quatro músicas, sentou aqui na mesa aqui, pegou o microfone e cantou quatro músicas. Foi muito foda. O Dino ficou chorando do meu lado aqui, que o Dino é muito fã. Fã, né? E aí foi maneiro pra caralho. O que que tu acha do Dino Trapper? Ele andou gravando lá, né? Aquilo lá saiu em algum lugar? Eu tô esperando o moleque terminar de editar pra mim. Não, ele apresentou... Foi o PH? Foi, né? Ele apresentou lá na mansão, os moleques profissionais lá falaram, porra, bom mesmo, letra composta, complexa e tal. Deram uma elogiada. Gostei, porra. Gostei o nosso Kendrick Lamar, será? Não que esse já é o Freud, né? Ele um dia vai se olhar no espelho e vai dizer, caramba, eu sou rapper. Vai olhar pra cima no espelho e vai olhar assim. Caralho. Vou olhar com o papel assim, caraca. Tô chavoso. Sou NC. Mas, porra, cara, tu tem um... O lance, vamos lá, tornar-se o Mr. Olympia e depois realmente te dar um aval pra tu fazer o que tu quiser mesmo, né? Pra gente... Não que você não tenha, porque você é um ser humano livre. Os holofotes, vai tudo, né? Mas a encheção de saco não vai existir, né? Porque depois que tu é um Mr. Olympia... Vai, 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 vai. É isso que eu falei. Vai sim. Ela agora duvida ser o Olympia de novo. Aí depois que eu largar... Ah, por que que tu largou, pô? Isso é aquilo, isso é aquilo. Qualquer decisão que a gente toma, alguém vai achar ruim, mano. Cara, de certa forma, eu enxergo isso. Eu sei que é uma encheção de saco do caralho, mas no fim, cara, eu tenho... Eu gosto de acreditar que esses malucos gostam muito de tu e querem muito que tu fosse Mr. Olympia. Eu acho que sim, mas é a forma que eles pensam... Eles estão enchendo o teu saco pra tu não vacilar. Eu acho. Eu até... Eu também me vejo por esses pontos, assim. Tipo, caramba, se ele tá falando é porque... Ele deve se preocupar, entendeu? Acho que no mínimo... Tem uns caras que são brutos e não conseguem falar direito, tá ligado? Maromba, assim, mas o Maromba tem coração. Sim. Tem uma molecada nova que manda... Marombas também amam, né? Não amam mesmo. Tem uma molecada nova que manda um direct, assim, faixa. Tem que pedir pro Ramon gerar mais o braço da pose e tal, quando ele tá fazendo na transição tal. Eu falo, caramba, que específico, né, cara? E um moleque, tipo, claramente 12 anos e tal. Mas é massa, porque daí ele tá torcendo, entendeu? Não, realmente ele quer o bem, assim. Eu também acho, cara. E... Puta, no fim, eu o cara só queria que tu fosse o Mr. Olimpia, tá ligado? Eu gosto de acreditar nisso, né? É, mas é isso. Eu sei que tem um monte de babaca na internet, mas... Porque às vezes quando a gente vai responder um desses babacas... Ele fica, nossa, eu sou teu fã. Eu só queria que tu me respondesse mesmo. Caralho, xingou minha mãe, caralho. Como assim? Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço!